Seja bem-vindo ao canal CB Mania, o canal para quem é fã da lenda viva Krebbrow. Eu sou Leandro Cafes e está no ar mais um Krebbrow Life. Então já sabe, aperta o botão em gostei e vamos começar na São Tiburíze. O áudio fala por mim em português e a legenda em inglês. Veja só a reação de Krebbrow a uma coxinha jogada por fã durante seu show no dia 15 de julho de 2022. Se você ainda não deixa o like, por favor já deixa o like e vamos passar o vídeo agora. Vamos! Nossa, mandaram a coxinha para o Breeze. Será que ele guardou? Haha! E aí, o que vocês acharam disso? Deem sua resposta no comentário abaixo. Krebbrow anuncia que lançará um novo álbum em breve. Está trancado no estúdio. Estão prontos para uma nova música? Estava trancado no estúdio. Um trechinho está ativado. Em breve vou avisar a todos o título do álbum. Vai chegar. Não vai ser mais 40 ou 20 músicas. Só quantidade certa para a magia acontecer. Fã faz tatuas incríveis do rosto do Krebbrow. Que demais! Veja só a seguir. Como é bom ser Team Breeze. Fã dessa linda viva chamada Krebbrow. É simplesmente demais. Continue ouvindo e compartilhando muito, muito, muito o álbum Breeze nas redes sociais. Vamos nação Team Breeze. E não pare de fazer estranho do Krebbrow em todas as plataformas digitais. Vamos Team Breeze! Não deixe de assistir os outros vídeos para ajudar no crescimento do canal. Vamos nação Team Breeze! Se você gostou desse vídeo já sabe, aperta o botão em gostei e compartilhe suas redes sociais. Afinal é grátis. Não vai te custar nada. Se você não é inscrito, está esperando o que? Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos sobre a linda viva Krebbrow. Os melhores conteúdos sobre a linda viva Krebbrow é só aqui no canal CB Mania. Então, muito, muito obrigado e até o próximo vídeo. Eu fui nação de Breeze. Tenha fé em Deus e continue trabalhando em silêncio. A sua vitória vai chegar. Amém. Tenha fé em Deus e continue trabalhando em silêncio. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho